Fala galera de mal, beleza? Aqui é o Drunk Masuza trazendo mais um gameplay de Far Cry 4, cara. Bom, e agora nós achei esse avião, sei lá o que que diabo é isso, mano? Ai, claro, claro. E vamos lá para uma montagem, cara. Olha aqui, o que é? Olha aqui, o que é? Vamos lá, vamos lá. E aí Ah, tudo bem Tô bom no pezinho Ai que eu vou lhe virar Você é ele Você é o homem vosso Poxa, já é perto Caralho Deu uma faca o fusão Cara, é muito a fuder o bagulhinho Pegar aqui Está o cara Agora vamos Eita caralho Tá Vamos pegar ali a plantinha verde Vou pegar mais uma Seringa O craft aqui é automático Ah, aqui ele diz que eu posso chamar os tokens ali Ah, aperto o Z e eu chamo os cara Ah, beleza Mas não vou chamar ninguém Ó, meus tokens estão full, cara Será que eu chamo? Tira, tira Vamos tirar Para caber de ver Então estamos procurando A gente vai vencer Ah, que mentira Que mentira Ah, não A ajuda está indo O caminho dorado está Estamos indo para botar Estamos chegando pela estrada Vem, Cusão Vem, Cusão Vem, Cusão Vem, Cusão Vem Vem, Cusão Vem 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 Oh não! 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 Toma na boca! Ah! Liberamos meio que no... Na zoeira ali, no foda-se, mas beleza! Cara, errei com a flechada, meu Deus do céu! Porra! Cuidado! Vamos lá, venha, vamos logo! Tem que pegar uma doze melhor, cara! Vamos lá, venha, vamos logo! 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 Um morto! Ah! Me sinto elétrico! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou pegar o resto das tralhas que tem por aqui! Caso vocês queiram ler Queria ter mais guerreiros Preciso de alguém agora Aqui tem que pegar Ah, eu não tenho Vamos ver se eu consigo fazer, né, velho Aí, ó Porque eu sou demente, sua puta Pega o livro aqui dentro Aí, ó, show de pelota Aí, ó Foi tudo brinca Ah, liberei aqui, ó Vendei aqui Vamos ver o que dá pra comprar aqui Aqui tá liberada de grátis Vamos ver Cara, seria bacana uma, mas sniper Só que não tem sniper Tipo, no caso Sniper tem isso aqui É só os jaguareta, tá ligado É só essas daqui, ó Essas daqui são muito ruins Muito ruins Então tá, galera Espero que vocês tenham gostado aí Do aviãozinho e tudo ali, né, meu Ele voou e fez tudo Ele estará mais vulnerável aqui Mas precisamos agir rápido É como se um veneno deixasse a terra junto do inimigo Se quiser se atrasse e se livrar do camonete Ficariam prejudicados Que diabos você está fazendo isso? Pois é, cara Tem um baúzinho aqui dentro Eu tô conseguindo achar Mas que é cosita Você perdeu a cabeça Vamos lá, venha, vamos logo Mas pode ir fora, velho Não pode ser Mano, não sei onde está esse bagulho Foda-se Ah, então tá Boa semana pra todo mundo, hein, galera E até a próxima